Caminho livre Jogou a noite, morreu o dia Com a cabana, tá na roxia Na fantasia, no preconceito É uma trocada, é um confeito Tá rocando a corrida, tá na cidade Tá rocando a barriga, tá falando na verdade Só sou louco, não deixo aviso Não tenho nada, não sou lixo Não sou fia, tá na tachaça Tá no sangue, tá na raça Tá rocando a corrida, tá na cidade Tá rocando a barriga, tá falando na verdade Tá rocando a barriga, tá na roxia Tá rocando a corrida, tá rocando a cidade Tá rocando a barriga, tá falando na verdade Tá rocando a barriga, tá rocando a barriga Tá rocando a barriga, tá rocando a barriga Tá rocando a barriga, tá rocando a barriga